A mãe mostra o exame de ultrassom, onde aparecem os gêmeos siameses unidos pelo tórax. Maria e o marido são do Pará e vivem em Aparecida de Goiânia há quatro anos. O casal já tem dois filhos, a Elisa e o Gabriel, de dois e quatro anos. Na terceira gestação da Maria, a notícia de que se tornariam pais de gêmeos siameses veio no quarto mês de gestação. Isso porque a mãe demorou a começar o pré-natal. É porque a gente estava viajando, eu queria fazer quando eu chegasse de viagem, a gente estava para o Pará. Aí eu queria, não, quando eu chegar, amor, eu começo, pré-natal, eu vou começar com quatro meses. A notícia pegou a família de surpresa. E agora o que eles mais querem é ajuda para ter o melhor acompanhamento possível até o nascimento das crianças e, se for o caso, acesso a uma cirurgia de separação. Para isso, vão ser necessários mais exames que confirmem ou não se as crianças compartilham o mesmo coração. O cirurgião pediátrico Zacarias Calil soube da gestação e agendou para o fim do mês uma consulta com a Maria, o que já é uma esperança para a família. O ideal é fazer um ecocardiograma para comprovar como é que estão essas estruturas anatômicas do coração. Se realmente eles estão fundidos, únicos, ou se apresentam aquela membrana, o chamado pericárdio, que nos dois corações fica numa cavidade única. Por enquanto, Maria deve continuar o pré-natal na unidade básica de saúde do setor Veiga Jardim em Aparecida. E, de acordo com o secretário municipal de saúde, todos os cuidados essenciais para o acompanhamento adequado de uma gestação de gêmeos siameses vão ser garantidos. Tem que fazer os exames laboratoriais de acordo com a idade gestacional. Existe um calendário vacinal extremamente importante. Nós contamos também com a responsabilidade da mãe, com a responsabilidade dos pais, para que realmente acompanhe esse pré-natal de acordo com a idade gestacional. E, de acordo com a idade gestacional,